Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz, e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar com a mão na minha, meu amor, deixe o teu lugar estar sem fim, meu amor, não há mal nenhum, vou estar assim. Ó meu bem, ó meu bem, acredite no final, feliz, meu amor, meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, Eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz.